Fala bem, aqui é o Tegueira do vídeo de hoje, eu tô trazendo aqui o vídeo análise, aqui é o vídeo interconferência, o vídeo, o vídeo aqui do vídeo Why Tower of Fantasy falhou na China, porque o jogo Tower of Fantasy, o jogo que surgiu agora e tá bombando aqui no Brasil, aqui no ocidente, é assim que se fala, tá bombando E esse jogo, na verdade, falhou na China, e a gente vai ver esse vídeo, porque esse vídeo falhou na China, o que aconteceu? Então bora lá, deixa o like, subscribe e o vídeo é inglês, então vou deixar a legenda por aqui, mas se você é bom de inglês, dá uma ouvida e let's go Tower of Fantasy quickly become one of the most hyped game on 2022, currently gathering three times more viewers than Genshin Impact on Twitch With multiple big YouTubers also covering the game, before it even release, I think you will be surprised that this game is actually not very successful on China Você tá, pô, você fica feliz, quer dizer, você tá surpreso com isso, que isso não é tão popular na China? Eu acho que eu tô, pô, eu me surpreendi com essa, com essa coisa Eu achava, ao olhar o jogo, que ele não era mais popular que Genshin Impact, que Genshin Impact é mais bonito por natureza, né, ele tava mais bonito já E obviamente saiu uma cópia do Genshin Impact, e o Genshin Impact, né, copiou o Breath of the Wild, então tudo bem Mas eu achei que ele não estaria mais popular não, mas seria um jogo novo, né Qual é esse jogo, mano? A gente precisa saber qual é esse jogo aí, alguém fala chinês aí, pra gente já anotar esse jogo, vai lançar Inclusive, esse jogo deve ter lançado, esse vídeo é dia 10? A gente precisa jogar essa porra aqui, velho Ah, se bem que ele lançou na China, não deve lançar aqui, né, ainda Ih, mano, a nota é 7.8 e Genshin Impact tava na nota 6.1, velho Mano, olha isso, tipo 6.1, Genshin Impact, velho, na nota, esses caras são críticos aí, velho Caralho, cara, nem no top 50 Caralho, nem no top 50 4.5 10 milhões? Pera, que número são esses? O cara falou, pera, volta, volta, volta Como 113.6 e significa 10 milhões? Como é que você conta em chinês, cara? Que merda é essa? Tower Fantasy pils em comparação com big titles Por exemplo, Genshin has 189 milhões Ok Nossa, aí, 90 milhões, velho Na China, só? Que porra, esses jogos? Eu nem põe esses jogos Tem 70 milhões Grey Haven? Isso é estranho, porque o jogo não é ruim, então o que está acontecendo aqui? Para eu explicar o que aconteceu, nós primeiro precisamos entender A melhor parte que ele coloca esse vídeo assim, eu já nem sei se é Genshin Impact ou Tower of Fantasy, né Mas é Tower of Fantasy O cara ainda coloca essa porra de waifu que é igual do Genshin Impact Eu tinha ela, inclusive no Genshin Impact, ele fica todo confuso E esse, o sistema social de crédito Lembra esse meme? Esse meme era muito ruim, meu Deus do céu Bom, não é realmente um meme Porque o sistema social de crédito existe na China É um sistema que julga sua valor Based on what you do Se você faz coisas boas, você ganha pontos Se você faz coisas boas, você dedica pontos Você aceitaria um sistema desse no Brasil, galera? Pergunta Eu me pergunto Eu gostaria do sistema, né Porque você fala Ah, mais seguro, né Legal Mas aí, mano, quem controla o sistema, né Aí você fala Não, peraí, fudeu Aí vai ser, mano Os caras que controlam o sistema vão falar É isso aí, mano Hoje, mano, eu tomei um café gostoso Mais 200 pontos pra Grifinória, caralho Let's go, tá ligado? Caralho, hoje eu trepei muito, mano É 300 pontos pra Grifinória, caralho Aí que é foda, né, velho Quem controla essas porras, velho Não tem como, né, velho Vai dar muito ruim, velho Just like how the government judged the citizens The gamers also judged the game Not just the gameplay or graphics But also the social responsibilities There is a nickname for Tower of Fantasy in China Tower of Fantasy in Chinese is called Quanta But the nickname is called Tota I roughly translated it to Tower of Death This comes from that one Tower of Fantasy promotional video for Mero Which they steal Hongkai Impact weapon asset as shown here Once they realize people are not actually stupid Well, they remove it Hmm Another one comes Man, não entendi nada Que? They realize people are not actually Steal Hongkai Impact weapon asset as shown here Once they re- Ah, eles estão roubando até os mesmos assets das armas Realize people are not actually stupid Well, they remove it Hmm Another one comes from them Phaserizing an animation video Made by a small Japanese creator As evidently shown here You can see there's a lot of similarity It got on so bad That even the original creator Created a complaint on Twitter And of course, Tower of Fantasy apologized By blaming I don't understand The Chinese are stupid when someone copia other things They are stupid with that? But they thought it was cultural I thought the ones who copia the most in China Were the more glorified How do they be stupid, man? We have a copy already I mean, there are new things But it's surprising that they are stupid When they steal things Man, they copia tudo, man What the hell? ...on a third party Okay, fine Promotional videos are typically outsourced So they can blame it on third party But what about that one time Where they copy Genshin Five-star reviews Using a bot? So what you're seeing here Is the review for iOS For Tower of Fantasy So before this happen There is a very game-breaking bug Happening on Tower of Fantasy Which makes people review bombing Our Fantasy And make it go down to I think 3.1 rating And yeah It's pretty bad But suddenly The rating gone up to 4 And naturally The people feel something is not right And then they went on Check the five-star review Guess what? A lot of review Are pretty much done by bots As you can see There is a comma And a dot This is because It's made by bot Which is why Every single comment Has this thing And why is Copy from Genshin Well, this Word is actually Yoimiya In Chinese And I didn't know Tower of Fantasy Has Yoimiya Okay, fine Maybe the bots Is not made by the official Maybe someone else Made the bot Just to screw Tower of Fantasy It is bots Possible So let's leave that aside For now Let's talk about in-game So About this move I don't know If it's heavily inspired Or Straight up Just They ran out Of creativity Guess what? Honkai Has this move As well Pretty much Exactly the same Except for A little bit Of difference In the visual effect Yeah I mean It's up to you There's also A lot of weapons Have a lot of similarities In Honkai Is that copy Or is it heavily inspired? I don't know Are they just lazy Not making their own Unique weapons I mean It's up for debate There are also A lot of servers issues During the launch of the game There are like Maintenance for every single day During the launch of the game I said just now That make The game Got 3.1 rating On this Game store And I'm gonna Slightly explain What the bug is And Why a lot of whales Actually left the game Because of the bug This is quite a long So The first bug happens When people realize You can use another device To force login While you are Completing a transaction On the first device So you can get Double the currency You pay for For this method And then eventually People realize You can also use this method For dungeon reward As well So people start to Get insane gear By just keep refreshing The dungeon By logging in From another device And You know In Genshin You have this Artifact system Where you have A lot of variables Yeah The translation is kind of bad He's talking about The way it's It's easy to use The way it's It's easy to use Manano Can stream So you can get Like 5 lines of damage Or you can get 5 lines of help Well Tower fantasy Have that too And people are Using this bug To pretty much Keep on resetting The stats So What happened Is A lot of people Get insane Well This is a feature In the game The guy reset The game To give the Role Decent Of the The thing He Didn't Need to Do The dungeon 100x To Pegar O Mesmo Item Pra Conseguir Os stats Que Ele Quer Isso É Feature Isso É lindo Por isso Esse jogo Tá fazendo Sucesso Aqui Você Vem que Ele deve ter Corrigido Esse bug Né De O Feature A Feature To Se Feature To Feature Because They Can Abuse This Bug But Of Course Tower Fantasy Went On Emergency Maintenance And Their Solution Is To Prevent You To Log In On A Second Device If You Already Log In Somewhere Else People Who Abuse The Bug Before Are Banned Not Long Afterward People Realize Another Bug Again Which You Can Get Unlimited SSR Weapon So I Wouldn't Get Into How They Do It Basically They Have Something About Messing With Internet Connection And The Game Client They Could Like Claim The Item And Turn Off The Internet Connection And Then After They Turn Back The Internet Connection They Will Have Another SSR Weapon Something Like That Right Impressionante Esses Jogos Eu fico Dó Desenvolvedor Nessa Hora Porque Não que Esses Desenvolvedores Precisam De Dó Né Mas Essa É Muito Foda Você Fazer O MMO E Ter Tipo Um Play Test Tão Absurdo Pra Conseguir Encontrar Todos Esses Bugs Abuso Bizarre O Cara Reloga No Momento Específico Pra Relogar Tal Coisa Pra Duplicar Tal Item Tá Ligado Os Bagulho Assim É Foda Dei Você Lança O Jogo Falando Nada Beleza A gente Checou Os Bugs Tá Tranquilo E Os Caras Explode O Jogo Isso É Meio triste Então Acontece Outra Algumas pessoas Começaram A Toda 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 Pai Para O Game E De Toda Toda Whales Estão Tão Tão Pai Pai Mas Algum O Baleia Se Foderam É O Jogo Perfeito Por Por Que Você Está Fazendo Sucesso Aqui No Brasil Você Pode Usar Do Bug E Pegar As Coisas De Graça Vem Por É Lindo Não Isso Fode Demais Que Os Baleia Que Mantém O Jogo Vivo Não Tem Como Of course After Tower of Fantasy Found This Out They Do An Emergency Maintenance Again They Close The Sever Down Players Can Play The Game Because There Is Constantly Maintenance I Mean The Bug Of This Game Is Very Plentiful Like They Fixed The Bug But Then After The Maintenance Is Over People Just Found Out Another Bug And They Have To Emergency Maintenance Again I Mean It's Funny Because After The Repair People Found Out Another Way To Dupe The Compensation Over And Over Again And People Even Start To Use Cheat Engine To Duplicate Rewards And You Have So Much Bug That Sure Some People Might Get But Evidently Some People Just Didn't Get Banned And Enjoy All Those Free Currency And Even Mentioning The Bug Or Whatever On The Chat In Game Chat Will Get You A One Year Mute And There Players Just Talking About It Not Even Abusing The Bug The It They Got To Can Talk In The Game A Lot Of People Just Straight Up Disappointed In The Game Whales Are Not Happy They 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 A Refund For The Game Because They Spend Money But Then This Is What They Get Treated For Some Other Guy Don't Even Need To Spend Money They Get All This Stuff And Yeah The Game Has A Lot Of Problems During The Launcher Game And That Cost A Huge Wave For People Pretty Much Just Left The Game They Make Videos Complaining About It People Know About Them And People Are Disappointed Even Not Talking About These Game Breaking Bugs There Are Still A Lot Of Minor Bug Exists In The Game Such As You Can Float By Doing Something I Don't Know And For The China Version Of The Game Currently There Is Battle Royale Mode And Guess What There Are A Lot Of Hackers In The Battle Royale As Well So Leave The Technical Things There Is Also A Very Fundamental Design Flaw Of The Game Which Is The Game Auto Being An MMO Is Actually Quite Pay To Win Now The Pay To Win Aspect The Game Is Majorly Single Player Game But It Is Not A Very Good Thing To Have On An MMO That Have PvP Where Pretty Much Strength Is Everything And If You Are Free Play And You Want To Keep Up When They Keep On Introducing Power Creep Well Guess What You Cannot Keep Up To Impossible To Keep Up But Actually The Most Important Reason Why Power Fantasy Is Not Popular In China It's actually because the game itself The game actually pulls a lot of Genshin player toward it Because it has a lot of similarity with Genshin And believe it or not They actually advertised themselves as the Genshin Impact Killer I mean the post is already removed because of how stupid it is Once they realized they posted it They also say it's like the game award winners Like oh my god A lot of controversy But let's forget all about the controversy Let's forget all about the bugs And the pay to win aspect of the game The game is not polished And I think this is actually the main reason why Tower of Fantasy is not popular Because this game is so similar to Genshin Impact And Genshin Impact has a huge player base It's so beautiful that it's happening here It's so beautiful like J.S.H.I.P.A.C.M.A.C. It's so cool this fight that's happening here Players from Genshin go ahead to try Tower of Fantasy Realize, wow, Genshin is so much better They dropped the game I mean, if you play the game You realize the combat just feels cheap The world is actually not bad I like the world in Tower of Fantasy But the combat just doesn't feel polished The 2D character's design is also not great I mean, I... I play a lot of games 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 It's really a high-budget game Why not invest more into the character design? Basically, the social credit of Tower of Fantasy doesn't look so good So, my prediction for the global version of Tower of Fantasy is pretty much the same People are currently getting hyped for the game because this game share a lot of similarity to Genshin Impact And Genshin player will try the game just to realize the game is not as good as Genshin And it's not Tower of Fantasy fault, honestly It's just because Genshin is too good Genshin is too ambitious And other companies simply cannot compete Don't take this video as me telling you not to play the game You can honestly still enjoy the game Try it out and see if it's for you But I'm just here to inform you what happened over on the China side The revenue for Tower of Fantasy currently on China is honestly growing I mean, not as good as it used to be But for Genshin game, they're doing all right Opa, Umpi... Mano, seu Umpi está esquisito, hein, mano Que porra, é seu Umpi pirata, velho? Caramba, mano Olha os desenhos, hein, que tá parecido Isso aqui são jogos diferentes, hein As mina mega overfucking peituda, velho Aí tem o braço do Rufy aqui do nada, velho Está esquisito, não, inclusive Eu não sou muito conhecido sobre o quanto dinheiro eles gastam para manter o jogo Eles gastam o mesmo quanto Arknight, mesmo que é um pouco mais baixo Então, sim, é sobre isso Peace Caralho, acabou do nada, velho Jabba 4, de repente, win, meu Deus, que é isso Como... Bom... O que eu ia falar aqui no final? Isso é foda, né Tipo, quando um jogo entra no mercado com muita grana É difícil bater de frente com ele, velho Se você não coloca tanta grana quanto Né E, gente, o impacto é insano, né É completamente insano o quanto eles gastaram no jogo O quanto eles ainda gastam no jogo Tinha saído uma notícia há pouco tempo atrás Falando lá que é um dos jogos mais caros de se manter, né Uma coisa assim E o quanto eles ganham também é absurdo, né Então comecei a criar um jogo melhor Que os caras que estão tendo que pagar 10 bilhões de dólares lá para manter o jogo É muito difícil mesmo Então, nesse aspecto do jogo ser mais fraco que o gente Simplesmente menos polido Dá para acreditar Mas metade do vídeo ele falando de coisas que eu acho que quando chegou aqui no Brasil, no Ocidente Não vai ser problema Porque eles arrumaram esses bugs Espera, né Esses bugs aí Esses lançamentos bosta E essa coisa de copiar aí A gente aqui está cagando, né Porque eles estão se copiando lá entre si E foda-se para a gente, né Eles estão se doendo Sei lá por quê Porque chinês, para mim, copia tudo também Dá para combater com as empresas que gastam muito sendo free-to-play É só gastar muitas horas É tipo o que aconteceu com o O, né Tipo O O, mano, também foi um MMO Que foi o precursor de uma ideia E sendo o precursor ele teve tempo Para continuar lançando coisa Investindo extremamente pesado no jogo Para quando outras empresas falaram Caralho, olha lá esse tal de O Inventou um MMO RPG E estava além da pena Aí do nada os caras investirem do nada lá O quanto o O já tinha investido em 3 anos de jogo Já era absurdo, né Para qualquer pessoa Por isso ninguém nunca conseguiu matar o O E ainda está tentando matar, né Gente, meio que... Né Passou, né Em termos financeiros Por assim dizer Mas... Demorou, né Demorou para caralho Para chegar alguém que bate de frente com o O E tirando o gente Acho que não tem nada também Enfim, é isso, né É interessante o vídeo Ver o ponto de vista da China De fato pegou dos princípios a vários fatos Mas acho que muitos desses fatos assim É meio que... Espero que eles aprenderam a lição E lançaram aqui Com menos problema Mas provavelmente vai cair nesse critério No final das contas De gente É simplesmente melhor E depois de uns meses A galera para de jogar Não consigo acreditar nisso Acontecendo aqui também Porque a gente ainda Continua muito forte Pisaram de não ter os mesmos números Então acho que é isso, né Final Fantasy 14 Bateu no O Bom, eu não sei comentar o financeiro do 14 Mas de fato Bateu de frente bem com o O Mesmo Mas depois de muitos anos, né Vocês já viram a história do Final Fantasy 14? É absurda também É... Eu vou comentar inteiro Eu acho que de 3 horas falando sobre o Final Fantasy 14 De como foi o processo para criar o jogo Quão absurdo foi O jogo tipo... Foi tipo igual o O Foram muitos anos de investimentos Para o jogo finalmente funcionar Foram anos e anos E muito dinheiro Porque o Final Fantasy 14 Quando lançou O O Já estava acho que no Leech King Se não me engano Lá no No Frozen Trone Quando eles começaram a desenvolver o jogo Se não me engano E quando o... Os caras que desenvolveram o Final Fantasy 14 A maioria Nunca tinha jogado o O E estavam querendo matar o outro Tipo, estavam querendo bater de frente com o O Nunca tinha jogado o O As inspirações que os caras tinham Que estavam aqui desenvolvendo o Final Fantasy 14 Eles tudo jogavam os MMO antigassos, velho Eu esqueci o nome deles, velho Aqueles primordiais, velho Aqueles que fez sucesso antes do O As referências deles eram muito antigas E aí tipo, quando lançou o Final Fantasy 14 Foi uma bosta Não, não era Tibia Era outra Não era Runescape Isso também não É do Oriente Que era muito famoso E aí quando lançou o 14 Foi uma merda, velho O jogo era um lixo Era muito ruim Era muito, 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 muito ruim E... E aí, mano, tipo Eles ficaram o maior tempo Tentando arrumar as merdas que era o jogo Era terrível Última, não é nada disso Não é o jogo que Talvez Última Online, na verdade Você falou bem Eu acho que era Última Online Bem provável que era Última Online mesmo Você tem razão Acho que era Última Online mesmo Era tipo umas merdas assim mesmo Os RPGs... Eu acho que tinha outro ainda Muito famoso Que já era 3D também Que era o que bombou antes do WoW Se não me engano Mas eu acho que Última Online Estava nas referências dele Mas era um pessoal que não jogou WoW E aí... O... O jogo, mano Tipo Tava caminhando Em gatinhos E tava uma... Em gatinhos Eng... Engatinhando E tava uma merda Tipo... Tava claro que o jogo ia morrer O Final Fantasy XIV Ia dar muita merda Aí eu não lembro como é que foi Mas... Os CEOs da parada toda lá do... Da empresa lá do Final Fantasy Lá o CipSop Sei lá o nome do bagulho Chamou um outro cara Pra ser diretor do bagulho Que é o diretor atual lá do Final Fantasy lá Do... Final Fantasy XIV Ahn... Como é que eu acho o nome dessa porra? Naori... Deixa eu ver se eu acho É esse cara aqui Esse cara aqui Aí chamaram esse cara, velho Aí esse cara Esse cara, mano É o cara mais deus Do Final Fantasy XIV do mundo Esse cara é um deus Esse cara é muito foda Ele chegou no projeto Ele tava em outro projeto Lá da... Da companhia Em outro jogo Ele viu o estado do projeto E aí ele teve... Ele fez um... Um super time De... Como é que se fala? Ele teve que pegar uma galera do time Só pra analisar O que eles poderiam fazer E ele chegou pro CEO E falou Olha... Eu tenho duas opções pra você aqui A gente pode continuar o jogo Como é que tá Lançando os patchzinhos Pra arrumar alguns problemas Mas o jogo nunca que vai vingar Ele vai morrer com o tempo Mas a gente tenta lucrar O quanto a gente puder Enquanto isso A segunda opção A gente vai ter que refazer o jogo Enquanto a gente refaz o jogo Eu vou ter uma pequena equipe Lançando patchs Pra arrumar as merdas terríveis Que a gente tem Mas a gente vai ter Um outro time Pra produzir praticamente O jogo do zero de novo Porque do jeito que dá Não dá pra trabalhar O que tem Tem que reestruturar tudo Eles tiveram que refazer o jogo Por completo E o CEO chegou e falou Não, beleza Eu confio em você Você tem uma segunda chance Pra fazer esse jogo funcionar E o cara Refez o jogo, velho Tanto é Que eu não sei se você Encontrar isso aqui É muito da hora isso Last day Final Fantasy 14 Isso, isso, eu acho isso Last moments Acho que era isso aqui Tipo O Final Fantasy 14 Ele Nos últimos patches deles Os últimos patches Eles Eles tiveram que fazer o jogo Então pra refazer o jogo Eles Pra quem Se manteve jogando Até o fim Eles fizeram um super evento Do fim do mundo O fim do mundo Ia acontecer E os games Fazendo bicho nascer E o caralho a 4 Enquanto o mundo acabava E É isso aqui, será? Eu não sei se é isso aqui E aí Tipo Depois que o mundo acaba Os heróis todos morrem E renasce o Final Fantasy 14 Com outro nome lá Ele refez o jogo Nasceu com outro nome E aí Quem tinha personagens E jogou o Final Fantasy 14 O primeiro Manteve Algumas coisas Pro segundo jogo E é uma coisa De mal isso Como As pessoas Que jogaram até o fim Foram recompensadas Por isso E foram Nos créditos Se eu não me engano Do Final Fantasy 14 Hoje em dia Tem o nome de todos Os jogadores Que jogaram o jogo Dessa época Até o fim No caso Então é muito da hora Isso Aí tem essa animação Toda Assim É um momento Bem épico Assim Aí depois Tipo Os heróis Tudo perdendo O mundo acabando Enfim Pra quem quiser Depois ver Esse documentário Do Final Fantasy 14 Você procura Final Fantasy 14 Documentário Você vai achar Sobre Mas é longa Umas 3 horas E Enfim Tudo isso Só pra dizer Que Final Fantasy 14 Deu certo Depois de 3, 4, 5 anos Em produção Com muita Porrada na cara E com um maluco Visionário Na ponta Do bagulho Tá aí né Por isso tipo Pra bater de frente Com outro Tem que ser uma coisa Absurda Esse é o ponto Esse é um ponto Que eu queria trazer De interesse Pra galera Que gosta de MMO Enfim É isso Moçada Vamos ficando por aqui Espero que você tenha Curtido o vídeo Se curtiu Deixa o like Subscrime E até mais Uh Tchau 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 Tchau